98 Futebol Clube Porque a Copa é aqui em casa Muda a seleção ou sai fora o filipão Aqui ou na Bahia, toma a vaia do povão O estádio está lotado, tudo pronto pra ganhar Mas no final do jogo é o ole que vai rolar assim Tamo lascado, Brasil Não ganha nada Até pro Chile Com o gol do Vargas Tamo lascado Vão jogar bola Porque a Copa é aqui em casa Atenção, avança Eduardo Vargas de novo, bateu Golaço Gol Chileno Do Chile Eduardo Vargas Tchau 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 Obrigado.